Fala pessoal, tudo bom? Queria perguntar pra você, vem cá, qual a importância da leitura no seu estudo, na sua musicalidade? Bom, eu sei que tem gente que diz, ah, que é talentoso, que tem um ouvido incrível, que consegue decorar as coisas, consegue tocar, ok, eu acredito, mas aí, se fosse uma demanda profissional de você ter que tocar pra amanhã, 30 músicas, você aguentava, você conseguia decorar e tocar sem errar? Bom, eu acho que de 100 pessoas que responderem isso aí, talvez 3 conseguiriam fazer isso, eu não me enquadro nesses aí, porque realmente eu não consigo decorar, e outra coisa, eu tenho uma vida muito corrida, ou eu tô dando aula, ou eu tô palestrando, ou eu tô dando workshop, ou eu tô fazendo um monte de coisa, eu não tenho como parar pra ficar ouvindo de hoje até amanhã, uma música que eu tenha que tocar, sei lá, 30 músicas que eu tenha que tocar amanhã, impossível. Então isso aqui, se torna uma coisa essencial na sua vida. Por que essencial? Essencial, no primeiro momento, pela fase de te dar liberdade, porque você vai aprender o seu ofício, você tem que ter humildade de aprender o seu ofício, eu acho que nos meus detalhes, e você vai aprender a tocar com independência, como assim com independência? Você não vai ter que ficar esperando o seu professor te mostrar uma coisa pra você decorar, e, me desculpe a sinceridade, eu creio que esse negócio de demonstrar pra você decorar é adestramento, isso você não faz com o ser humano, você faz com o bicho, porque o bicho, você vai lá, ensina, ele dá a patinha, ele dá a patinha, e você dá um pedacinho de ração. É esse batera que você quer ser? Eu acho que não, né? Então, digo que aqui no instituto, todos os alunos, eles leem desde a segunda aula, e na terceira aula, eles já estão conseguindo ler todos os exercícios que eles vão ter que tocar, vão ter que fazer pra tocar a bateria. E isso eu acho que liberta, porque o aluno tem a capacidade de escolher o que ele vai tocar, porque ele vai conseguir, ele vai entender o que está escrito. Outra coisa interessante também, a leitura me colocou em alguns dos melhores trabalhos que eu consegui na minha vida. E vou te falar também, tem gente que fala, ah, mas quando o cara lê muito, ele toca travado. Errado. Ou ele toca travado, ou ele não sabe ler, porque se você lê bem, você lê com fluência. Esse negócio do cara trava quando tem que ler, é porque ele lê mal. Simples assim. Agora, se você tem uma fluência na leitura, o que você faz? Bom, eu já recebi propostas de, por exemplo, ter que tocar um trabalho, como semana passada. Fui tocar num evento super lindo, na inauguração de uma sede, da nova sede da Embaixada da Armênia, onde o repertório era todo de Charles Aznavour, que ao contrário do que todo mundo pensa, não é francês, mas sim armênio. E tínhamos 16 músicas pra tocar do Charles Aznavour. Sabe o que eu já tinha tocado dele? Nada, absolutamente nada. Talvez Xi. Enfim, uma música, vai, eu teria 15. Então, o que você faz? Com o tempo real, você tem técnica de, enquanto a música tá tocando, você consegue mapeá-la, escrever uma partitura, e daí você já leva pro show. E foi isso. Eu tive mais ou menos um dia e meio pra tirar essas 16 músicas, sem contar as do Michel Legão, que também é armênio, e foi esse o nosso repertório. Moral da história, primeira vez que tocamos na vida esse repertório, foi na apresentação, valendo. Na passagem de som, a gente conseguiu passar uma só pra testar os volumes e não podia mais fazer barulho porque estavam os convidados chegando. Então, isso te coloca numa posição profissional sensacional, porque você é o cara que dá conta, você é o cara que chega lá e resolve, você é o cara que faz ele de primeira vista. Então, assim, sendo você é o cara do qual eles precisam, e eles precisando, você pode cobrar o que você quiser, ou seja, a relação de poder se inverte. Você é o cara que pode ser caro se quiser, que eles não vão ter que resolver. Então, se você for lá e resolver, a cobrança é contigo. Então, realmente, vai te ajudar a ganhar muito dinheiro. E eu te digo também que já toquei em orquestra em São Paulo, tendo que ler de primeira vista, já toquei em orquestra em Brasília, tendo que ler de primeira vista. Pô, foi até a primeira vez que eu toquei numa igreja que o baterista do culto teve um problema e o maestro entrou em contato comigo num sábado à noite pra tocar o culto das seis horas da tarde. É aquele negócio, passagem de som rápida às quatro e meia da tarde, beleza, depois vai lendo. Você toca lendo. Se eu não tivesse como ler, desculpa, é impossível decorar, não teria esse tempo e eu perderia trabalhos, perderia contatos e perderia de aumentar a minha qualidade na minha reputação. Então, se vale a pena uma dica, é essa, aprenda a ler. Digo que todos os meus alunos leem, é um negócio que não é complicado. Se você souber a tabuada do 2 e uma progressão geométrica, tá tudo certo, você vai ler. Mas também, se você não souber, não tem problema, que eu te ensino. Nós te ensinamos aqui no Instituto, tá bom? Então, lembre-se disso, leitura é fundamental. Digo também, tenho vários alunos profissionais que me procuram por não terem uma leitura à altura do quanto eles tocam e realmente fazemos esse trabalho realmente de nivelamento da sua leitura à qualidade do seu play. Tá bom? Muito obrigado até aqui, um grande abraço. Um abraço.